Estou aqui com uma grande líder indígena, jovem, grande líder da região de Rondônia, de Rondônia para a Amazônia e da Amazônia para o mundo, Chay Suruí. Que orgulho estar com você aqui. O orgulho é todo meu, de você estar me recebendo, Caetano. Eu olho para ela e falo assim, posso até me aposentar porque a gente é testemunha da luta da Chay, nesses anos, inclusive, de trevas e dificuldades sobre um governo anti-indígena. Eu acho que, em parte, essa Amazônia está de pé e esses povos estão de pé também, muito em função da luta dessa guerreira e outros colegas e outros colegas de batalha. Chay, que mensagem você deixa aí para o mundo, você deixa para o povo italiano? Que mensagem a voz indígena pode deixar para esse outro lado do mundo, a Itália, a Europa? Eu acho que o Brasil está vivendo um momento importantíssimo hoje, de retomada de um lugar que sempre foi dos povos originários desse país. de reconhecimento da nossa luta, de reconhecimento da importância dessas comunidades para a preservação da floresta, para um futuro digno, para um futuro viável. E um grande exemplo, e que o mundo pode ver e reconhecer e multiplicar isso, é o Ministério dos Povos Indígenas que a gente vai ter no Brasil, que vai colocar um ministro indígena, que vai colocar os povos indígenas no local de decisão também, no local de poder, que é onde a gente também merece estar, esse reconhecimento. Mas acho que é importante dizer que não tem que ser só no Ministério dos Povos Indígenas. Os povos originários desse país têm que estar presentes em todos os ministérios. A nossa voz precisa ser ouvida em todos os lugares, em todos os espaços de decisão. E isso é levar a gente para o lugar, como eu falei, que a gente sempre deveria ter estado. É isso aí. Por isso que a gente fala que o futuro é indígena. Os povos indígenas da Amazônia, fortes. A gente tem a Amazônia, se a gente tem a Amazônia, a gente tem o Brasil. Se a gente tem Brasil e floresta, a gente tem a Itália. É isso aí. Amazonizando o mundo. Covardes. Até a próxima.